Certo, vamos seguir agora com o Destaques Internacionais, porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um alerta aos ucranianos sobre novos ataques da Rússia. Quem vai trazer as informações pra gente é o repórter Luca Bassani, que vai trazer as informações. Luca, bem-vindo. Como é que tá essa situação por aí? Zelensky chegou a falar, se pretende reagir? Boa noite, Daniel. A todos que nos acompanham, realmente a situação na Ucrânia não está fácil relacionado aos bombardeios que têm destruído a infraestrutura do país. A gente disse nas últimas semanas, cerca de um terço de todas aquelas usinas que produzem e distribuem também energia para os cidadãos da Ucrânia foram afetadas pelos bombardeios. E nesse sentido, o presidente Zelensky e outros membros do governo disseram que vão responder com ataques, com uma defesa antiaérea muito forte a esses ataques dos russos. Inclusive o próprio prefeito da cidade de Kiev, uma capital com quase 3 milhões de pessoas, Vitale Clítico disse que as pessoas devem se preparar, comprar aqueles power banks, né, pra carregar os seus telefones, pra receberem todas as informações, também roupas quentes, e caso haja um apagão total na cidade, eles têm que evacuar a capital Kiev em direção ao interior. A gente vê que muitas pessoas, milhões delas ficaram sem energia nos últimos dias, e isso tem agravado a situação principalmente dos hospitais e daqueles órgãos que precisam de energia pra poder funcionar nesse período de guerra, e levanta a preocupação sobre o inverno. Quem nos acompanha pela TV conseguiu, acho que talvez, ver o tamanho do agasalho que eu já estou vestindo, exatamente porque as temperaturas têm caído rapidamente nessas semanas, e na Ucrânia tende a ser ainda mais frio pela posição geográfica em que ocupam. Então, provavelmente, nós teremos um inverno muito difícil, porque não só a questão da energia elétrica foi comprometida, mas também a distribuição de água e também o próprio aquecimento das casas através do gás. O presidente Selensky fala em ato terrorista contra a infraestrutura da Ucrânia, pra deixar toda a população à mercê daquilo que os russos decidem para o seu futuro. Mas ele disse que a população vai resistir e vai passar todos os alertas necessários para poder proteger as pessoas durante esses bombardeios, porque nós sabemos que muitas delas acabam morrendo também por estarem em zonas perigosas, além, é claro, daquelas que podem vir a morrer pelos danos colaterais da guerra, que é a falta de alimentação, o próprio frio. Então, será um dos invernos mais difíceis que a Ucrânia passa, desde aquele inverno de 1941, 1942, quando oficialmente o pacto Ribbentrop-Molotov acaba e a Segunda Guerra Mundial tem a adição da União Soviética.